Oi meus amores então vamos fazer uma massa de pão de ló que é a mesma do canal porém vou fazer uma alteração é uma das meninas que segue o canal falou que usa água em temperatura ambiente a mesma receita que a gente faz que eu faço no canal só que ela usa água e nesse caso aqui então eu vou bater 6 ovos em seguida eu vou acrescentar no lugar da água do leite fervento que a gente usa eu vou acrescentar então o leite de temperatura ambiente é a mesma receita tá bom depois eu vou colocar o açúcar em seguida eu coloco a farinha de trigo numa certa velocidade tá coloco rapidinho mesmo porém a batedeira na velocidade 2 tá a média não pode ser forte nem baixa demais ok nesse caso eu tô usando o chocolate 50% coloca aqui 5 colheres 5 a 6 colheres tá bom e coloquei também o fermento nem deixei misturar bater totalmente é já desliguei e terminei misturar com o fuê porque ela corre o risco de baixar se você bater demais então é só de baixo pra cima até você ver que misturou todos os ingredientes agora é só despejar na nossa forma a forma que eu tô usando é 30 25 por 30 é essa altura que eu quero é pra fazer um buru baixo pra escolinha do meu filho porém se vocês quiserem fazer pra cliente teria que assar mais meia receita pra colocar em cima tá bom é então tá forno de 50 a 40 40 a 50 minutos e temperatura 180 a forma tá fornada do papel manteiga esses riscos que eu faço no bolo é pra ele não ficar com aquela barriguinha no meio tá bom bom como dá pra ver o nosso bolo ficou assim fofinho eu vou cortar aqui vou tirar um terço da massa pra rechear e colocar nas marmitinhas são poucas marmitinhas são poucos alunos na sala do Maurício e o outro eu vou rechear mas se vocês quiserem ver isso é só ficar ligadinho aí que eu já volto com todas as dicas e a decoração desse mesmo bolo tá bom um beijo fica ligadinho espero que vocês tenham gostado deixa o like que é muito 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 importante ah voltei pra dizer que dá pra usar com o bolo no pote sim tá bom eu usei pra isso mas pode usar no bolo no pote é a mesma coisa nossa outra receita do canal pra quem já usa só troca o leite quente pelo leite temperatura ambiente beijos deixa o like e 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